Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Hamburgo, na Alemanha, e assiste na Fila Harmônica da Cidade um concerto exclusivo para os líderes das 20 maiores economias do mundo. Nós temos aí imagens ao vivo da Fila Harmônica de Hamburgo, nesta apresentação, neste concerto, oferecido aos chefes de Estado e chefes de governo dos países que fazem parte do G20. Entre os compromissos da viagem, o presidente Temer teve uma conversa reservada com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Também um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. E, atendendo a solicitação da União Europeia, o presidente Temer e o presidente argentino Maurício Macri se reuniram com representantes do bloco. Ao final da primeira reunião, os chefes de Estado e de governo posaram para a fotografia oficial do encontro. E, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer adiantou que os países do BRICS vão defender, na reunião de cúpula, ações de proteção ao meio ambiente e o combate ao terrorismo. Como festejado foi, por mim, inclusive, por todos, o Acordo de Paris. Quer dizer, a proteção do meio ambiente é algo que conduz os trabalhos do BRICS e, certamente, estes cinco países que acabaram de fazer essa reunião, agora indo para a região do G20, vão sustentar as mesmas teses. Assim como sustentou-se a tese de combate, combate bastante significativo contra o terrorismo. O terrorismo é inadmitido e inadmissível. Por isso, é um dos temas que foi tratado aqui para ser levado também, conjuntamente, para a reunião do G20. E o primeiro compromisso do presidente Michel Temer na Alemanha foi o encontro com os líderes do BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Ao desembarcar em Hamburgo, o presidente Michel Temer disse que não há crise econômica no Brasil. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira, pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente falou com os jornalistas sobre a agenda da viagem e destacou indicadores positivos da economia brasileira. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados? Não existe crise econômica? Não. Não, pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo, abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Ainda pela manhã, o presidente Michel Temer veio aqui para o centro de convenções, onde acontece a reunião do G20 e foi recebido pela chanceler Angela Merkel. Também teve o primeiro encontro com os líderes dos países do grupo, uma reunião informal que teve como tema o combate ao terrorismo. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. E as discussões da cúpula do G20 na Alemanha abrangem vários temas, como comércio, migração, resolução de conflitos armados e meio ambiente. Na 12ª cúpula do G20, os líderes das maiores economias do mundo vão tratar de temas como crescimento e comércio globais, desenvolvimento sustentável, clima e energia. Ao lado das discussões econômicas, o meio ambiente deve ganhar destaque com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Firmado em dezembro de 2015, o acordo prevê que os países devem trabalhar para que o aumento médio da temperatura do planeta fique muito abaixo de 2 graus Celsius. Essa edição da cúpula do G20 talvez seja a mais desafiadora, a mais complexa, porque ela se dá tanto num ambiente de muita incerteza, de muita volatilidade, tanto econômica quanto política. Os Estados Unidos recém anunciaram a saída do Acordo de Paris sobre mudança climática e isso é um grande retrocesso, eu julgo. O ministro do Meio Ambiente acredita que o G20 vai reafirmar os compromissos assumidos em Paris. Sarney Filho afirma que o Brasil já está fazendo a sua parte. Tirando os Estados Unidos, todos os outros países estão preocupados com as mudanças climáticas e estão de acordo em cumprir aquilo que foi acertado em Paris para nós migrarmos para uma economia de baixo carbono e pudermos, dessa forma, evitar o aquecimento de mais de um grau e meio no futuro aqui no planeta Terra. Outro tema que pode ser destaque nesta edição do G20 é a situação dos refugiados. O Brasil tem na defesa dos direitos humanos uma das suas principais bandeiras e a tradição de receber migrantes de todo o mundo credencia o país a discutir o tema com as nações mais afetadas pela migração na Europa. A ministra dos Direitos Humanos defende a criação de um Estatuto Mundial do Refugiado. Eu propus que se elabore um Estatuto do Refugiado para que essas pessoas sejam acolhidas com a dignidade que merece em todos os espaços do universo. Luiz Linda Valois também acredita que o país pode discutir o combate ao terrorismo, outro tema desta edição do G20, a partir do ponto de vista da convivência pacífica entre os diferentes povos. Nós discutimos essa situação de terrorismo, de luta entre os povos. Eu propus esta mediação, mas a mediação entre os países, não somente um com um mediador, mas vários mediadores. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho